DDD33997111443 Não vou mandar mensagem pra ir Toda hora eu sigo mandando mensagem Falando apresentador, nota mil, não sei o que Faz assim não, filho Para de aborrecimento, hoje é sexta-feira Vão ser felizes, manda sua Manda sua mensagem pra aparecer aqui, olha lá Oi Nico, olha que gracinha Com emoji, hã? Oi Nico, boa tarde Me chamo Juliana Martins Seu nome é lindo, viu Juliana O nome da minha filha mais velha, Juliana E essa é a minha vovó Geni Amanhã 11 do 11 Completa 30 anos É você, né? Porque sua vovó não tem só 30, então vão ler direitinho Me chamo Juliana Martins Essa aqui é a minha Vó, vovó Geni Amanhã, 11 do 11 Sábado, completa 30 anos E queria pedir Que mande um beijo pra minha vovó Não perdemos um balão geral Você e toda a equipe são nota mil Juliana Martins O presente da Juliana É a gente mandar Um beijo Pra vovó dela Dona Geni Dona Geni Beijo pra senhora Não precisa você mandar não, Nike A câmera não tá virada pra você não Câmera 2 Acabei falando seu nome Boa tarde, Nico Cai ela aí de novo, Lamone Manda um abraço pra nós aqui em Teó Flotone Vocês são mil Marcilene Marcilene Um beijo pra você Marcilene Próxima Boa tarde, Nico A camisa que ela tá com ela lá, Lamone Ó Que presente pra você Que presente pra você de 10 anos Que o Cruzeiro não caia Que presente difícil, hein? Não, mas é É, o Gabigol tá refisando esse presente também Próxima Boa tarde, Nico Sou o Stephanie Mãe do cantor Caleb Marques Estamos todos aqui acompanhando o melhor programa da região Você nota? Espero que a audiência do programa cresça a cada dia Amém 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 É o... O Caleb vai tá com a gente hoje no quadro musical, não é? Ah, deve tá lá já Afinando, ajeitando as coisas O Caleb Depois traz ele pra me dar um abraço aqui E aí